Eu fiz uma música em 1990, no ano que meu pai morreu, e eu me titulei de Whitehead, porque ele tem a cabeça branca desde os 17 anos de idade. Aí eu não quis botar a cabeça branca, mas eu gostei do inglês, Whitehead. Queria fazer essa homenagem a ele. E aí, eu quero convidar aqui o meu amigo, compositor, arranjador, maestro, gente finíssima, que eu amo muito, Spock. Ele levou o nosso emprego ao mundo, sem fronteiras. É um gênio que eu adeiro muito. Ah, André Rio falou alguma coisa, como sempre, brincando com uma candidata aí, estou assim, complicada. Posso falar rapidinho alguma coisa também? Pode. Porque está tarde, não sei. Pode tudo. Mas bem, na verdade eu quero falar que é uma emoção, é um amigo muito grande, está tocando aqui hoje, o nome da Dada, mas só começou, desde o convite dele. Ela foi aumentando quando eu cheguei hoje, a tarde aqui, para a gente checar o som. Chegou para checar o som, e quando eu entrei na casa, aí eu ouvi uma voz assim, cantando. Eu disse, quem é que está cantando? Isso é Dada. Aí daqui a pouco, eu vou ouvindo o violão, quando eu estou cantando com a banda, quando eu entro, eu vejo Dada, com os cabelos do quadril também, né? Exatamente. Os cabelos já ficando também embraquecidos, assim, está um pouquinho lindo. Porque eu sou saxofonista, Dada, tem uma importância muito grande na minha vida, eu estava conversando até lá fora com Caca. Dada, tem uma importância muito grande na minha vida, porque eu, quando eu vim estudar em Recife, sou músico de sopro, e o músico de sopro, ele já de cara, ele já é envolvido nas orquestras, de freio, para poder ganhar um dinheiro de dar em casa, mesmo que eu toque em uma escala, mas ele tem que fazer parte ali, que é para fazer o número de músicos que o contratante vendeu, assim, excessivamente. E a gente é obrigado a ler partitura, a gente é obrigado a estudar a teoria musical, né, André? Ele está entendendo isso. Aí, a gente é obrigado a estudar realmente teorias da partitura, e a gente é cercado por pessoas dessa forma, porque todos tocam instrumentos de sopro, que são de banda de música, num universo diferente, como a gente chamava antes, de conjunto, né, dos conjuntos que tocavam, que tinha guitarras, tinha baixo, teclado e tal. E eu não convivia com esses músicos, né, só com músicos de sopro, de banda, tocando. Veio para Recife, em 86, estudar, e em 87, eu estava indo para o Som das Águas, tocar já com o Maestro Duna, e lá estava a banda para dentro do meu terra. E que eu passei a ser fã, condicional, e fui convivendo, né, com o Dadá. E nesse meio tempo, enquanto eu estava trabalhando com música, que tive a oportunidade de ir na escola aqui no Exif, conviver com alguns conjuntos, melhoria como eu sofria, porque nenhum bicho sabia ler, nenhuma, o guitarrista não sabia ler, o baixista não sabia ler, porque também não precisava disso, né, não tinha a menor importância para eles naquele momento, mas era uma coisa que seria muito importante, né, para facilitar muito o trabalho, mas nenhum que eu conhecia sabia, eu vi que interessante, as músicas de harmonia, guitarristas, baixistas, bateristas também, porque o som não sabia ler, era uma dificuldade os ensaios, para mim, e era esquisito aquilo, eu digo, é, quando eu chego no Som das Águas, eu tive a oportunidade de ensaiar alguma coisa com o André Rio, passei a ter contato com ele, e ali, foi a primeira vez na minha vida que eu vi um músico de harmonia, um baixista, no caso Dadá, fazendo os arranjos, para a orquestra, para a banda de André Rio, eu disse, meu Deus, olha por aí, existe, existe um músico de harmonia, que estuda, né, a teoria, não que isso seja mais importante, mas também é, para certos tipos de trabalho, e eu ficava vendo, Dadá me conhecia, eu digo, meu Deus, existe, então, esse músico que faz isso, e ele fazia de uma forma, porque eu não fazia arranjo, era só músico, eu não acabava com dúvida, então, ele sabia o que era arranjo, não fazia nada, e ali, ele talvez não saiba disso, mas era uma grande verdade, porque eu estou aqui, mas foi no ensaio da banda Modelo do meu terno, nos estudos de Rogerinho, ali que eu observava Dadá escrevia a batitura do programa, a batitura do sax, a batitura da guitarra, a batitura de baixo, e tudo de uma forma super organizada. André Rio, pela maloqueiragem que sempre teve, Dadá sofreia muito com esses arranjos, porque, Dadá sofreia muito com isso até hoje, porque, enquanto eu estava ali observando musicalmente a importância e a seriedade de um músico, de um arranjador, de um profissional, André Rio estava totalmente neutro, ele ia, ele falava, Dadá, não precisa disso não, vamos aqui pegar, eu digo, não, ele está tudo errado, esse menininho está. Tá, 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 é, aí, graças a Deus, eu observei Dadá, e na bola, porque ele está, mas eu não observei, André. Não foi para o nosso negro, né, não observei, e hoje, graças a Deus, eu consigo fazer alguns arranjos com muita seriedade, com muita disciplina, e era isso que eu via na banda Modelo do meu terno, né, o trabalho Dadá, e aqui é uma emoção para mim, está perto dele, e você teve essa importância na minha filha, eu agradeço. E aí, André Rio, tem a coragem de dizer, eu conheço ele desde a época, ele conviveu até hoje, e aprendeu a teoria com Dadá, e aí, que teoria, que mentira, talento puro, André Rio, sou fã incondicional, mas teoria, puxou o doutor Alírio, puxou o doutor Alírio, puxou o doutor Alírio, queria ele ser o pai dele, lado ruim, hein, lado ruim, mas é sério, e é um prazer também, imagina tocar logo essa música, e a vida dela, desculpa ter falado tanto, e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Amém.